Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo informações pra gente a respeito de traficantes. Teve gente presa aí nesta madrugada, nesta noite, Albert Silva. Bom dia pra você. Boa, Ana. Bom dia pra você. Bom dia pro Antônio Luiz. Bom dia pra toda a nossa audiência, pois é a polícia trabalhando. E uma ação em conjunta com a polícia do estado de São Paulo conseguiu prender dois traficantes. A Força Tática em Ação Conjunta com o TOR, que é a equipe tática de operações rodoviárias, junto com a polícia rodoviária estadual do estado de São Paulo, prenderam dois traficantes em flagrantes após uma tentativa da dupla levar três tabletes de maconha aqui de Três Lagoas. E esse entorpecente estaria indo pra cidade de Andradina. Seria entregue em Andradina pra abastecer algumas bocas de fumo em Andradina. A dupla foi abordada do lado do estado de São Paulo e foram localizados dentro do estepe. Olha só, dentro do estepe do carro, né? Quatro barras de maconha que após pesadas totalizaram três quilos e dezoito gramas desse entorpecente. A dupla relatou que teria pego a droga aqui em Três Lagoas, no bairro Vila Piloto, receberam voz de prisão e foram levados pra delegacia de polícia civil da cidade de Castilho, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Portanto, uma ação conjunta entre as duas polícias conseguiram aí prender esses dois traficantes que pegaram esses entorpecentes e iriam levar pra cidade de Andradina abastecer as bocas de fumo lá, ô Ana. Mas com essa atitude aí, foi frustrada porque a polícia estava de olho, parou, desconfiou e prenderam aí os dois, Ana. Exatamente. E é importante esse trabalho em conjunto entre as polícias, né? Principalmente aqui em Três Lagoas, que faz divisa com o estado de São Paulo. É importante as polícias estarem trabalhando em conjunto. Até por ser uma divisa, a gente sabe que o tráfico de drogas corre solto aqui. Mato Grosso do Sul, a BR-262 é o corredor do tráfico. Muita droga passando aqui pela rodovia BR-262 e também pela Marechal Rondon. Então é importante esse trabalho, essa parceria entre as polícias. E resulta nisso aí, né? No fim do tráfico de drogas, que é importante porque é o que a gente fala aqui diariamente, né? Enquanto alguns estão lucrando com isso, infelizmente muitas famílias sendo destruídas, né, Albert? Exatamente, né, Ana? Essa droga aí é destruindo, né? Desgastando aí várias famílias. E quando a polícia tem o tiro certeiro, a gente fala tiro certeiro porque durante fiscalização, né? Essa desconfiança acabou tirando de circulação todo esse entorpecente. Com certeza algumas famílias, né, vão ser amenizadas por não chegar aí essa droga. Agora falando do relacionamento entre as duas polícias, é muito normal. Esses dias eu vim em conversa com o Major Rogiliano e perguntei. Eu falei, Major, qual que é o relacionamento que a polícia aqui do estado do Mato Grosso do Sul tem com a polícia do estado de São Paulo? Ele disse que é um relacionamento muito tranquilo e tem que ter, né, Ana? Porque se tratando de divisa, né, de estados, é muito comum ter fiscalização aqui do nosso lado, do estado do Mato Grosso do Sul, passando a ponte, já entrando ali no estado de São Paulo também. Então sempre a polícia rodoviária do estado de São Paulo está sempre atuante ali, próximo aos dois postos de gasolina. E já no comecinho da Marechal Rondon, fiscalização também na Praça de Pedagem de Castilho, ali também na Praça de Pedagem. Então sempre tem ali uma fiscalização ali da polícia rodoviária do estado de São Paulo. Também o TOR, né, que é o Tático Ostensivo Rodoviário, a polícia tática rodoviária do estado de São Paulo. Portanto, é muito comum. E o relacionamento entre as duas polícias, quando tem operações ou alguma ação em conjunto, é muito boa entre as duas polícias do estado do Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, Ana.